Oi, oi gente! Tô começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o tema é dicas de looks. Eu sei que vocês adoram ver dicas de look, de maquiagem, dessas coisas de beleza, mas enfim. Já deem um like no vídeo, né, pra saber se vocês gostam ou não desse tipo de vídeo. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas peças favoritas da coleção de outono e inverno da Coltifan. A gente tá em 2018, o inverno ainda não começou, mas as coleções de outono e inverno já estão disponíveis em todas as lojas. Então assim, a gente já começa a ver mais moletom, a gente começa a ver meia calça, a gente começa a ver tecidos mais grossos, cores mais fechadas, tons mais terrosos. Esse look que eu tô usando agora é Coltifan, esse moletom branco tem uns brilhinhos, depois eu mostro com detalhes pra vocês. Também tô usando o short da nova coleção deles, mas eu mostro depois. Esse daqui, ele é um vestido de moletom mais fininho, tem esse detalhe aqui que é manguinha dobrada. Gente, manguinha dobrada é tendência, tá? Qualquer look, seja de manga comprida, manga curta, você pode dobrar a manguinha pra dar um charme. E olha só como é a barra desse vestido. Tem um babadinho. Então assim, ele tem aquela influência mais esportiva, mas também tem o glitter e o babado que deixam mais girly. Tem essa calça de moletom, que é do mesmo tecido do nosso vestido de moletom. Ela é uma jogger muito bonita, jogger é tendência também. Não só foi tendência no verão, né, como também vai ser no inverno. Então assim, pode apostar na calça jogger. No verão a gente tava com tecidos mais leves, mais estampados. E no inverno a gente vai ter bastante de moletom, né, com umas estampas mais escuras, glitter, uma coisa mais pra noite. Gente, eu tenho esse moletom aqui que eu amei, ele tem capuz. Ó, isso daqui é uma salvação no inverno. Porque às vezes tá batendo aquele vento na sua cara, aí você bota um capuz assim, fechou. Eu amei a estampa e também amei a barra. Olha só. É de xadrez. E gente, tecido xadrez, vocês devem estar vendo muito em todas as lojas. Tá todo mundo usando mesmo. Ensaia, calça, vestido, top, blusa, moletom. E eu adorei essa composição no moletom, que também vai usar xadrez. Voltando pros vestidos, tem esse vestido aqui, que é um amarelo. Um amarelo mais mostarda. Que é uma cor que vai ser muito usada no inverno também. Tem uma estampa bem fofa. E tem um detalhe aqui, gente, que ó, ele já vem com um negocinho de amarrar. Então é como se você tivesse uma blusa amarrada na cintura, só que do mesmo tecido do vestido. E outra coisa que todo mundo usa no inverno são peças de veludo. Esse aqui é um vestido preto, basiquinho, inteiro de veludo. Você pode usar pra sair à noite, pode usar pra um aniversário. É super versátil. Capricha nos acessórios e no sapato. Esse é o short aqui da coleção, muito lindo. Ele é mais larguinho mesmo. E esse é o moletom branco, ó. Ele tem uns brilhinhos, que acho que não dá pra ver muito bem no celular. Mas ele é lindo. Tem também essa frase escrita. E eu compus com meu tênis branco de lacinho e uma meia-arrastão curtinha. Eu acho que ficou um look super fofo. Eu posso usar pra sair com as minhas amigas, posso usar pra trabalhar, pra várias coisas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas de looks de inverno. Comentem aqui qual foi o look favorito de vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.